Segundo a Polícia Civil, o homem de 54 anos teria chamado a criança de 10 anos para ir até a casa dele. Lá na casa, ele teria trancado a menina no imóvel e cometido estupro. A polícia só chegou até o suspeito porque a mãe da criança, que é vizinha do homem, acabou chamando a polícia. Ainda segundo as informações da Polícia Civil, testemunhas disseram que o próprio homem chegou a comentar sobre o crime com outras pessoas. A menina foi ouvida e confirmou a violência. Ainda segundo a Polícia Civil, durante todo o interrogatório, o homem permaneceu em silêncio. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e a pena pode chegar até 15 anos de reclusão.